Música Solenidade na Lerge celebra a abertura do mês Abril Verde no Estado do Rio. Dedicado a ações de combate, prevenção e conscientização sobre a intolerância religiosa, o Abril Verde foi instituído através de um projeto de lei apresentado pelos deputados Flávio Serafini, Renata Souza, Heliomar Coelho e Valdeque Carneiro. Sancionado pelo governador Cláudio Castro em julho do ano passado, a medida estabelece que sempre no mês de abril, órgãos da administração pública possam promover ações contra a intolerância religiosa, além de iluminarem seus prédios de verde. As concessionárias de transporte público e a Secretaria Estadual de Educação também poderão promover campanhas educativas de conscientização nos coletivos e escolas, informando que a intolerância religiosa é crime. O deputado Flávio Serafini falou sobre a importância de se combater a intolerância religiosa não somente através da repressão e da penalização, mas também pela via da educação e do reconhecimento. O Brasil é um dos países do mundo que mais tempo demorou para abolir a escravidão. Isso mostra como o racismo está enraizado na nossa sociedade, na constituição do nosso país, na nossa sociedade. E hoje, o racismo religioso, a intolerância religiosa, ainda é uma das formas mais cruéis de manifestação do racismo. Então a gente precisa combater o racismo permanentemente e a ideia de um Abril Verde, leio que eu sou um dos autores, é da gente estar sempre lembrando de fazer essa conscientização. O evento começou com a apresentação da Orquestra de Atabaques Alabi Funfum. E contou com a presença e a participação de diversos líderes religiosos. A mãe Zelita de Iemanjá e a mãe Nisse de Oyá, matriarcas da Irmandade da Boa Morte, foram condecoradas com a medalha Tiradentes, a maior honraria concedida pelo parlamento fluminense. A deputada Renata Souza falou sobre as homenageadas e sobre a importância da Alerj prestar o devido reconhecimento às religiões de matrizes africanas. Elas são matriarcas das religiões de matriz africana aqui no Brasil, em especial o candomblé. Então, hoje, a abertura do Abril Verde ser nessa casa vem a reboque do debate que a gente está fazendo com relação ao racismo religioso. Então, nesse sentido, chegar nessa casa com mulheres que vêm do recôncavo baiano, da Irmandade da Boa Morte, sem dúvida nenhuma, a gente apresentar, não só para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil, que o racismo religioso não pode prosperar. Em especial, em casas legislativas como a nossa. Então, nesse sentido, é importante, a gente marca a abertura do Abril Verde e nós conseguimos colher com diferentes terreiros, casas de santo, uma agenda comum para esse Abril Verde. Por quê? Intolerância religiosa a gente acaba discutindo só quando existe uma intolerância religiosa. E ter um mês de abril verde e verde por causa das folhas, folhas de ossã, porque em todos os rituais e celebrações de religiões de matriz africana não pode prescindir de folhas. E as folhas verdes, então por isso, abriu verde. As mães Valéria de Oxum e Ivanda de Omulu também receberam moções durante o evento e falaram do papel da luta e dos direitos que os terreiros de Candomblé precisam ter assegurados. Chega de sermos somente um papel na delegacia de polícia. Nós precisamos ter políticas públicas que nos amparem, que respaldem os nossos territórios, que nos deem paz para nós prosseguirmos na nossa trajetória, desenvolvendo a nossa cultura e mostrando a nossa cultura e com uma convivência diversa. Muito bom que estejamos aqui hoje, que estejamos lutando, porque é isso que estamos fazendo, lutando para o bem comum, para a paz, para a saúde, para a alegria de todo mundo, nós e os outros também. Legenda Adriana Zanotto